Olá! Aqui é mais um Martinha Marinho Responde. Então, quer fazer? Saber como fazer? Então vai na nossa página do Instagram, arroba o canal Martinha Marinho. Pergunte, escreva seu sonho que nós responderemos pra você. Essa pessoa aqui não quis dizer o seu nome, mas o seu sonho foi assim. Ela sonhou que sua avó morreu e a sua avó está viva, está muito triste, porque sonhou que a sua avó estava morrendo e aburreu em seu sonho. Então é isso. Sonhar com a avó morrendo significa que novos recomeços irão acontecer na sua vida. Não significa nada com sua avó. Significa que você anda por saudade dela, é bom ligar pra ela. Significa também que você está sentindo falta de atenção, mas significa fim de um ciclo e recomeço de outro. Significa novas oportunidades surgindo na tua vida. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, dê aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos pra você. E se quiser fazer igual essa anônima, vá na nossa página do Instagram, arroba o canal Martinha Marinho, e escreva o seu sonho que nós responderemos pra você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.